E assim ficou nosso frango de hoje, bem sequinho e eu comecei aí pegando as sobras que eu tinha na geladeira de pedaços de frango e cortei esses pedaços de frango bem coidadinho, coloquei aí meio limão em 300 ml de água, coloquei todos os meus temperinhos, dentro eu coloquei alho, cebola, esse temperinho que eu acabei de te mostrar, ele já tem alho e cebola junto, tá? Coloquei um pouquinho de páprica, o que eu tinha, tinha acabado, misturei bem, fiz bem mexidinha essa misturinha, um pouquinho de sal aí, acrescentei e coloquei aí o nosso frango. Coloquei o nosso frango aí pra dar uma escaldada, olha só, e eu quero dizer que você é muito bem-vindo no nosso canal, deixe seu like, inscreva aí no nosso canal, dê a sua opinião e vamos continuar. Eu dei uma boa mexidinha nele, deixei ele dar uma boa ferventada, enquanto isso eu tentei fazer uma experiência aí, eu vi na internet e fui tentar fazer. Realmente deu certo, eu furei aí a tampinha do meu óleo, peguei um palitinho, né, e coloquei, ficou bom, olha só. Aí fui e cortei com a tesoura essa tampinha, pra você que vai fazer pouca coisa, tipo no arroz, no feijão, é bom mesmo, porque sai pouco óleo, deu certo. Porém, se você for fazer muita coisa, você tem que abrir o óleo, porque senão a paciência adjou, né, pra colocar na panela aí o óleo. Eu não sei por que o meu ficou meio escurinho, mas depois eu vou fazer de novo pra ver se vai ficar melhor. Mas ficou bom, eu creio que você vai gostar. Olha só, ficou muito, ó, prático na realidade. Então, voltando pro nosso frango aí, ele já tá bem escaldado, olha só. Dei uma boa mexida, tá bem escaldadinho. E aí eu peguei, desliguei aí o nosso fogo e tirei da panela, coloquei o óleo. Olha só, esse óleo não deixa ele ficar muito quente, até porque o seu frango precisa de dar uma... ele já tá escaldado, mas ele precisa de cozinhar e fritar. Então, esse é o segredo pra ele ficar bem sequinho, ele precisa disso. Então, você coloca numa manteiga não muito quente, olha como ele ficou, gente, que lindo. Mas ficou gostoso, hein? De verdade, ficou maravilhoso o nosso frango. Então, essa aqui é a primeira remessa que eu fiz, tá? Então, o segredo é você não colocar no óleo muito quente, coloca no óleo assim, mais ou menos, né? E aí você deixa, não precisa ficar mexendo. Ó, essa é a segunda remessa já. Olha como ele ficou tão bem, ficou do mesmo jeito do outro, bem sequinho, crocante. É uma cor bem bonita e maravilhoso, bem gostoso mesmo. Se caso você tiver alguma dúvida, coloca aí pra mim nos comentários que eu vou te responder. Mas até então é isso. Primeiro você escalda o frango com todos os seus temperos que você gosta. Coloca na manteiga não muito quente, não precisa ficar mexendo muito. E aí você tem o seu frango aí bem gostoso pro seu almoço. Então, que Deus abençoe você e é isso. E aí você tem o seu almoço. E aí você está.